Bom dia, pessoal. Eu quero trabalhar com vocês o assunto de como que a gente pode quantificar a velocidade de uma reação química. Então, em vídeos anteriores, a gente já entrou no assunto da cinética química, que existem reações mais rápidas, reações mais lentas, mas não chegamos ao ponto de colocar números, certo? Não definimos uma grandeza química que nos fale que velocidade de reação tem em um caso, em outro caso. E é isso que eu queria começar a trabalhar com vocês hoje. Então, o nosso objetivo vai ser discutir a ideia geral de como quantificar a velocidade de uma reação química para depois formalizar uma grandeza química, uma grandeza de velocidade de reação. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Entrar no conceito de velocidade média e velocidade instantânea, que são coisas diferentes, embora relacionadas, e discutir aí, por último, uma questão, um problema que às vezes a gente tem, que é diferentes opções de definir a velocidade de reação, quando os coeficientes estequiométricos, eles são diferentes de 1, ou seja, tem uma reação com, sei lá, um coeficiente 2, um coeficiente 3, um coeficiente 4, e aí não tem uma única definição possível. Então, a gente quer resolver esse problema. Vamos lá ver isso? Então, tá. Gente, como a gente já sabe, temos ideia de que uma reação química pode ser lenta, como no caso do enferrujamento aqui, desse pedaço de ferro, existem outras que podem ser rápidas. Então, temos o caso da explosão de uma bateria de lítio que foi esmagada por uma marretada. Como é que a gente coloca números nisso? Como é que a gente transforma isso em uma grandeza numérica? Bom, a gente vai tratar do conceito de velocidade, certo? E o conceito de velocidade, ele já aparece, provavelmente você está familiarizado pelo cotidiano e também pela física, certo? Então, tenta lembrar qual seria o conceito de velocidade na física. Dá uma definição para ele com as suas próprias palavras. Tenta, pausa o vídeo, quem sabe, e dá esse conceito. Fez? E no caso da cinética química, como poderia ser esse conceito? Tu quer tentar fazer uma proposta, se definir de alguma maneira? Imagina que tu tem uma reação, como essas que estão mostradas aqui na foto, e tu quer definir a velocidade da reação química. Como é que você faria isso? Quer fazer uma tentativa? Pausa o vídeo e tenta propor uma definição. Fez? Muito bom. Então, vamos lá dar uma olhada, né? Como é que a gente pode fazer isso na prática? A ideia geral de velocidade, velocidade deriva do adjetivo veloz, e veloz quer dizer o que é rápido. Então, basicamente, é sempre definido como a razão entre um certo movimento e um tempo, certo? Então, que movimento exatamente seria esse? Bom, aí é que está. No caso da física, normalmente, nós estamos falando de um deslocamento através do espaço. Então, se eu tenho aqui um caminho, e eu tenho um objeto que ele está inicialmente em uma posição, eu poderia definir aqui um eixo x. Então, eu poderia dizer que ele está na posição em que x é igual a zero, e depois de um tempo ele está na posição x igual a 10 metros, quando esse objeto se desloca, então você tem um deslocamento, certo? Esse objeto, ele vai se deslocar com um valor delta x de 10 metros, uma diferença na posição dele de 10 metros. Aí você vai dividir isso pelo tempo que levou. Digamos que levou, quanto tempo? Vamos dizer que o tempo inicial era o instante zero, e o tempo final era o instante igual a 10 segundos. Demorou 10 segundos para percorrer, então, teve 10 segundos. Então, a razão 10 metros por 10 segundos vai dar uma velocidade igual a 1 metro por segundo. É só efetuar a divisão. Então, esse é o conceito da física, certo? Na química, a gente vai ter uma ideia semelhante, só que se trata de uma quantidade de transformação da matéria, dividido por um certo tempo. É como se a gente pensasse que a transformação química fosse, metaforicamente, um deslocamento. Então, eu poderia imaginar aqui uma condição inicial em que eu tenho os meus reagentes e eu tenho uma condição final em que eu tenho produtos, certo? E o meu sistema, ele pode começar nessa posição inicial e ele, depois de um tempo, ele vai avançando, certo? Ele vai avançando e eu posso me questionar, né? O quanto ele avançou. Então, normalmente, em vez de usar a letra X, o pessoal usa o equivalente do alfabeto grego, que é a letra grega XI, para representar esse deslocamento. Mas não precisamos entrar nesse detalhe, nesse pormenor, ainda agora. Apenas o que a gente quer imaginar é que de reagentes até os produtos, essa transformação é como se fosse um deslocamento. Então, você vai ter uma quantidade de transformação em um tempo. Então, vai ser isso que vai definir para nós a velocidade da reação. Exemplo. Então, você pode ver aqui uma reação hipotética em que o reagente A está se transformando no produto B. E você imagina que no instante inicial, vamos dizer que o tempo é igual a zero no início, eu tenho uma solução num Becker e eu tenho umas moléculas da substância A. Digamos que eu tenha 50 moléculas aqui nesse meu desenho, certo? Então, no meu instante inicial, tudo que está dissolvido ali no Becker é a substância A, 50 moléculas. E no instante final, vamos dizer, depois de um minuto, o tempo de 60 segundos, todas elas já se transformaram no produto B. Então, eu tenho um avanço da reação ao longo desses 60 segundos. Então, isso pode ser jogado num gráfico em que eu coloco o número de partículas de A e o número de partículas de B. E o que você encontra é uma curva mais ou menos assim. Então, você pode observar que no primeiro momento, você tem 50 moléculas de A no Becker. Depois de 10 segundos, isso aqui caiu para mais ou menos 24, certo? Vamos dizer 24. Inicialmente eu tinha 50, agora eu tenho 24 de reagente. Depois eu tenho o quê? Cerca de 11 moléculas do reagente. E assim por diante, certo? Até que no final eu tenho 0 moléculas do meu reagente. E o produto B? Bom, o produto B, ele vai fazer o processo espelhado disso. Então, aquelas moléculas de A que desapareceram vão ser transformadas no produto B. Então, eu poderia ir demarcando aqui para B. Eu tinha inicialmente uma condição 0 moléculas de B. Depois de 10 segundos, eu tenho 26. Depois de mais um tempo, eu tenho aqui 39. E assim por diante, certo? Até que no final, eu chego aqui na condição final com 50 moléculas de B. Então, todas elas foram transformadas. E aí você está com todos os elementos para calcular a velocidade da reação em qualquer trecho desses aí, certo? Por exemplo, eu quero te perguntar no intervalo de 0 a 10 segundos. Qual foi a taxa de variação nas quantidades de A e de B? Qual foi a velocidade da reação? Tu quer entre 0 e 10 segundos. Tu quer fazer esse cálculo? Faz aí por conta própria. Fez? Bom, vamos conferir então. Vamos ver a produção da substância A. Então, a substância A, que é o nosso... Perdão, o consumo da substância A, que é o nosso reagente, A substância A começa com 50 e nos 10 primeiros segundos vai descer o número para 24, certo? Então, o número de moléculas de A, ele vai de 50, vai passar para 24, certo? Então, a variação no número de moléculas de A é de quanto? Você pode fazer o cálculo, final menos inicial, 24 menos 50, igual a menos 26. Então, você tem aqui uma diminuição, então, sinal negativo, menos 26, moléculas de A. Então, você vai também entender que o tempo, o tempo é do tempo zero até o tempo 10 segundos. Então, você tem aqui um delta T, uma variação no tempo de final menos inicial, 10 segundos menos zero, que dá, então, 10 segundos. Então, o tempo variou 10 segundos. E com isso, você tem o quanto variou, né? A taxa de variação da quantidade de A. Então, a variação na quantidade de A, vou botar em outra cor, que é o resultado final, variação na quantidade de A em relação ao tempo foi de menos 26 sobre 10, A, isso dá menos 2,6 moléculas por segundo. Está de acordo com isso? Então, está. Esse sinal é negativo, isso quer dizer que a quantidade de A está diminuindo ao longo do tempo, ou seja, a substância A está sendo consumida. Tranquilo? Você pode também calcular a taxa de variação de B. Quer pausar o vídeo e fazer o cálculo? Faz aí. Olha aqui o gráfico, pode fazer o cálculo. Então, tá. Vamos ver a resolução. Eu vou apagar aqui... Um pedaço. Então, vamos ver a taxa de variação de B. A quantidade de B era 0 e passa para 26 moléculas. Então, a variação no número de partículas de B é de 26 menos 0, que é mais, um valor positivo, 26 moléculas. Então, quando você fizer o cálculo, você vai ter delta de NB igual a 26 sobre 10. Isso dá 2,6 moléculas por segundo. Um valor positivo, certo? Por que é positivo? Porque B está se formando. A quantidade dele aumenta ao longo do tempo. Então, você pode entender que está tendo um consumo de 2,6 moléculas por segundo de A, produção de 2,6 moléculas por segundo de B. E você poderia falar que a velocidade da reação em si, a velocidade da reação... Então, daria para dizer 2,6 moléculas por segundo. É uma maneira de sintetizar essa informação toda em um único dado. Certo? Então, tá. Você pode fazer nesses termos. É claro que não precisa trabalhar com o número de moléculas. Você pode utilizar outras expressões. A quantidade em mols. Você pode usar a massa. Se estiver falando em uma solução, muitas vezes você vai falar na concentração. E outras grandezas. O que for conveniente para ti. Certo? Então, eu vou dar aqui, por exemplo, uma maneira de quantificar. É escrever a variação na concentração de um reagente A em relação ao tempo. Ou ainda como uma derivada. Certo? Se você utilizar ΔA sobre ΔT no intervalo. Ou a derivada dA, dT é num instante de tempo. Você pode usar o número de mols, certo? O número de mols da substância em vez da concentração. E assim por diante. Fica em aberto diferentes possibilidades. Você vai usar o que for conveniente. Então, a gente já calculou lá em cima o valor entre 0 e 10 segundos. Gente. Então, como a gente falou, né? A velocidade da reação em si. A velocidade da reação. Nesse caso, a gente teve dois jeitos de colocar ela. A gente poderia pegar o valor da taxa de variação de A e botar um sinal negativo. Certo? Percebe que nós tínhamos uma taxa de menos 2,6 moléculas por segundo da substância A. E você também tinha uma taxa para a substância B de mais 2,6 moléculas por segundo. Então, são iguais com sinais contrários, né? O reagente com negativo e o produto com positivo. Então, você pode falar que a velocidade da tua reação, ela vai ser dada com o sinal negativo, delta A sobre delta T. Ou com o sinal positivo, o delta B sobre delta T. Faz sentido? Então, vão dar o mesmo número, percebe? Vai dar 2,6 moléculas por segundo lá naquele exemplo. Você também pode, claro, fazer a mesma coisa usando a derivada daquela curva, em um ponto. Vou trabalhar mais um exemplo com vocês. Talvez vocês já tenham visto o AAS, o ácido acetil salicílico, que a gente utiliza para combater a dor de cabeça ou algumas outras aplicações. É uma substância que, se você colocar na água, vai quebrar a molécula do ácido acetil salicílico, do teu AAS. E vai produzir o ácido salicílico e o ácido acético. O ácido acético é aquele mesmo do vinagre. Talvez até tu já tenha percebido que o comprimido do AAS tem um cheirinho bem sutil que lembra o vinagre, que é essa quebra, essa hidrólise que ocorre ao longo do tempo, gradativamente. Então, pessoal, aqui eu tenho dados reais da hidrólise da aspirina, do AAS, ao longo do tempo, em que você vê a concentração do AAS diminuindo ao longo do tempo. Enquanto isso, o ácido salicílico cresce ao longo do tempo. E é um tempo bem longo. Você pode ver aqui, nós estamos falando de uma escala de centenas de horas. Então, são semanas de reação aqui para fazer uma hidrólise mais ou menos completa. Por que estamos falando de um pH neutro? Se fosse no estômago da pessoa, essa reação é milhares de vezes mais rápida, porque o pH do estômago é bem mais ácido. Então, aqui nesse experimento, você tem aqui uma concentração de ácido acetil salicílico. E, inicialmente, é mais ou menos de 5,5 vezes 10⁻³ mol por litro, molar. Então, isso aqui está dado aqui em valores vezes 10⁻³. Então, você pode fazer uma leitura do gráfico e ter uma ideia de para onde, como é que fica a concentração ao longo do tempo. Então, por exemplo, no tempo de 50 horas, você pode ver que a concentração do teu AS já caiu. Quanto é isso? É 4,5? Não, é um pouco mais que 4,5. Esse aqui seria mais ou menos 4,6 ou 4,7. 4,6 vezes 10⁻³ mol por litro. Então, você poderia pegar essas duas concentrações, o tempo de 50 horas e o tempo igual a zero, e calcular a velocidade da reação, certo? Mas nós também temos interesse em compreender como é que é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea seria dada pela inclinação da reta tangente à curva em algum ponto. Por exemplo, a velocidade com que está variando a concentração da aspirina no tempo igual a 100 horas, você faria o seguinte, você pegaria aqui o ponto do teu interesse, você olharia a reta tangente à curva, você está percebendo aqui que tem uma reta em cor rosa, um rosa clarinho, aqui, certo? Então, essa reta você usaria como parâmetro para obter a inclinação. Então, teria a taxa de variação da concentração de aspirina naquele ponto. Tranquilo esse conceito? Bom, então, tenha em mente que a velocidade média é dentro de um intervalo de tempo, enquanto que a velocidade instantânea se aplica a um único instante do tempo. Para a gente fazer um exemplo com cálculos, eu vou pegar essa reação em que nós temos o iodeto de hidrogênio se decompondo, dando gás hidrogênio e iodo, tudo em fase gasosa. Essa reação foi monitorada, a temperatura de 508 graus Celsius, e você tem aqui uma série de dados experimentais que dizem para ti qual é a concentração do HI em função do tempo. Então, se você joga isso num gráfico, você tem esses pontinhos que nem esses aqui. Você tem pontinhos experimentais, dados experimentais, que nem esses aqui. E aí, você quer saber a velocidade em um instante. E aqui nós estamos interessados, vamos supor que queremos o instante tempo igual a 100 segundos, certo? Então, eu quero saber a taxa de consumo, a taxa de variação na concentração e no tempo de 100 segundos. É isso que eu quero. Como é que eu vou fazer? Bom, você vai, né, uma possibilidade, se o gráfico foi desenhado, você vai pegar a reta tangente ao ponto que te interessa, certo? Então, essa reta tangente aqui, ela foi desenhada e você localiza, então, que houve uma diminuição de 0,027 mol por litro na concentração num intervalo de tempo de 110 segundos, né, de acordo com o que a reta está mostrando para ti, certo? Então, o sujeito pegou aqui este ponto da reta e este outro ponto da reta desenhou a reta e calculou a inclinação dela, usando esses dois como referência. Então, menos 0,027 sobre 110, isso vai dar a velocidade, ou a taxa de variação de HI ao longo do tempo. Então, derivada da concentração de HI em relação ao tempo vai ser igual a menos 0,027 mol por litro sobre 110 segundos. E aí você pode efetuar e chega ao resultado, certo? Vou botar aqui só efetuar. Então, esse é o resultado da velocidade instantânea, ou a taxa de variação instantânea de HI em 100 segundos de reação. Fechou? Então, tá. Pessoal, às vezes vai surgir uma situação um pouquinho duvidosa, que é quando a tua reação química tem coeficientes estequiométricos diferentes de 1. Deixa eu trabalhar aqui um exemplo, que é a decomposição do N2O em cima de uma superfície de platina levemente aquecida. Então, a platina é um catalisador. E o que vai acontecer? O N2O, ele vai ser consumido, a concentração dele vai diminuir ao longo do tempo, digamos que está diminuindo a uma velocidade constante. Então, o N2O está diminuindo, e é claro que vai produzir os produtos. Só que tem dois produtos, N2 e O2. E se você perceber aqui a fórmula do teu reagente, N2O, é claro que tem o dobro de átomos de nitrogênio em relação aos de oxigênio. Então, você produz N2 a uma taxa maior e O2 a uma taxa que é a metade disso. Então, essa questão que se coloca, é como é que os coeficientes estequiométricos influem nas velocidades que você encontra. Então, vocês percebem aqui que a taxa de variação, eu vou botar aqui, delta da concentração de N2O, Dt, delta da concentração de N2, Dt, e delta da concentração de O2, Dt. Então, vocês percebem que duas dessas são positivas, certo? Então, essa aqui é positiva, essa aqui é positiva também, enquanto que a primeira lá, ela era negativa, ela estava caindo. só que positivo e negativo não basta, eu tenho que entender qual que é maior e qual que é menor. Então, você percebe que N2O e N2 são as grandezas que têm coeficientes estequiométricos 2 e são, então, consumidos e produzidos com o dobro da velocidade em relação ao O2. Então, eu vou botar aqui um duplo sinal negativo e aqui um duplo sinal positivo para indicar a velocidade dobrada de consumo e de produção. Certinho? Então, eu queria, né, como é que, a minha pergunta para ti é o seguinte, como é que eu posso definir com uma única grandeza a velocidade da reação, dessa reação ou de qualquer outra que tenha coeficientes estequiométricos arbitrários? Como é que eu posso fazer isso? Pois é, né, gente? Então, teria que criar uma grandeza que define a velocidade já levando em conta os coeficientes estequiométricos, certo? Então, aqui, nesse caso, voltando aqui nesse exemplo, vamos só assim para facilitar, né, vamos inventar uns números, tá? Vamos dizer que o O2, ele está sendo produzido a uma taxa de mais 1 mol por minuto. que o O2 é, portanto, mais 2 mols por minuto. E o N2O sendo consumido, então, uma taxa de variação da concentração dele, de menos 2 mols por minuto. Então, você percebe que se você dividir cada uma dessas pelo respectivo coeficiente estequiométrico, você vai cair sempre no mesmo número, certo? Por exemplo, O2 tem o coeficiente igual a 1. Se eu dividir isso aqui por 1, eu continuo com 1 mol por minuto, correto? Então, aqui, 1 mol por minuto. N2, se eu dividir esse valor pelo coeficiente 2, eu vou ganhar um resultado que é 1 mol por minuto. E esse N2O, esse N2O, se eu dividir por 2, só que com um detalhe como ele está do lado dos reagentes, eu vou botar um sinal negativo, certo? Eu vou dividir isso aqui, então, por menos 2, eu também ganho dividido por menos 2, eu também ganho o 1 mol por minuto. Então, esse vai ser o nosso segredo para definir uma velocidade de reação que não importa o coeficiente esteicométrico que está ali, certo? Você consegue definir para a reação como um todo um valor único, independente do balanceamento que foi utilizado. Então, para formalizar isso, vamos dizer que eu tenho essa reação genérica em que os coeficientes estão em minúsculos aqui, A A da substância A B da substância B produz C da substância C e D da substância D. Então, você vai pegar esses coeficientes que estão em minúsculos e você vai dividir cada uma das taxas de variação da concentração em relação ao tempo, vai dividir cada uma delas pelo respectivo coeficiente. lembrando de, no caso dos reagentes, adicionar um sinal negativo na frente, certo? Então, todas elas vão dar exatamente o mesmo resultado. Então, esse é o nosso segredo para atribuir um valor para a velocidade da reação. Então, a título de exemplo, olha só essa reação em fase gasosa. A molécula de fosfina, ela sofre uma decomposição em alta temperatura que produz moléculas de P4, fósforo gasoso, e seis moléculas de H2, do gás hidrogênio. E a informação que eu estou te dando aqui é a taxa de formação do H2, 0,78 mol por minuto. Então, essa é a taxa de conversão, ou melhor, taxa de produção do H2. E eu quero pedir para ti a taxa de variação das demais substâncias e qual é a taxa de conversão, ou seja, a velocidade da reação como um todo. Pausa o vídeo e desenvolve. Fez. Tá bom, então vamos ver. Gente, para eu pegar e raciocinar nesses termos aqui, eu vou entender, eu vou a partir do meu dado referente ao hidrogênio e eu vou entender que tem o coeficiente seis aqui na frente, certo? Então, a minha velocidade da minha reação, a minha taxa de conversão, eu posso dizer que a minha velocidade é um sexto da taxa de variação na concentração do H2, nesse caso está em mols, a quantidade de H2, o número de mols de H2 em relação ao tempo, certo? então isso aqui no caso é um sexto que eu tenho que escrever vezes 0,78 mol por minuto e puxa, vou ter que dividir, então multiplicar por um sexto, né, dividir, até que vai dar isso, 0,78 dividido por seis na minha calculadora eu encontro 0,13 então 0,13 mol por minuto, então essa é a minha taxa de conversão da reação, a reação tem essa taxa de 0,13 mol por minuto, então essa aqui é a velocidade da reação como um todo e ela me serve para encontrar a taxa de variação das demais substâncias por exemplo eu quero a concentração de P4 como é que está variando a concentração de P4 ao longo do tempo? Bom, essa aqui é super fácil porque o coeficiente é igual a 1 então eu simplesmente teria que escrever que a velocidade é igual a 1 sobre 1 certo? porque o coeficiente é 1 vezes a derivada do número de mols da quantidade de P4 em relação ao tempo então tu percebe que 1 sobre 1 é 1 posso ignorar então eu apenas escrevo que a velocidade é a mesma coisa que a derivada que eu procuro que então dá 0,13 mol por minuto então quer dizer que P4 aumenta a taxa de 0,13 mol por minuto faz sentido? Legal e por fim tem a pergunta do que está acontecendo com a quantidade de pH 3 da substância fosfina então como é que vai ser? Bom de novo eu vou relacionar as coisas ver igual o que eu tenho que colocar aqui qual é que é menos 1 quarto vezes a derivada do número de mols de pH 3 de T certo? menos 1 quarto então como assim menos 1 quarto? porque é um reagente então o sinal menos e 1 quarto porque o 4 é o coeficiente do balanceamento aqui então eu vou ter que dizer que isso aqui é igual a velocidade V da minha reação que é 0,13 mol por minuto então é tranquilo você vai manejar isso aqui algebricamente o que você vai encontrar? que a derivada da quantidade de pH 3 em relação ao tempo ela é igual a menos 4 você vai passar o 4 multiplicando e vai passar o sinal negativo também então menos 4 vezes 0,13 mol por minuto 4 vezes 0,13 vamos ver 4 vezes 13 4 vezes 2 dá 26 vezes 2 de novo 52 então igual a menos 0,52 mol por minuto então a minha interpretação é que pH 3 está sendo consumido a taxa de 0,52 mol por minuto o sinal negativo fala que está sendo consumido faz sentido pessoal? então tá espero que tu tenha conseguido encontrar esses mesmos resultados se não tenta resolver por conta própria e chegar lá tenta pausar o vídeo bota no papel o problema e faz por conta própria e vê se dá tudo certo fechou? então tá pessoal em resumo pra obter a velocidade da reação por esse equacionamento a velocidade V da minha reação eu vou pegar o coeficiente 1 sobre a aí eu tenho que botar talvez um mais ou um menos né eu tenho que saber vezes a derivada da taxa de variação dele certo? então então você vai pegar como é que a velocidade instantânea como é que a taxa de variação instantânea da substância A tá sendo naquele instante e você vai calcular se você quiser fazer o contrário né se você tem a taxa de produção o consumo de um componente você vai pegar e vai isolar certo? vai isolar você vai isolar a taxa que te interessa multiplicando o coeficiente pela velocidade então você pega aqui inicia com V igual digamos 1 sobre A D A DT então se eu quero encontrar o DADT eu vou fazer A vezes a velocidade é igual ao D A DT a taxa que eu procuro certo? Isso ou com um sinal negativo negativo se for o caso né se for um reagente do que tu tá considerando tranquilo então tá pessoal seria isso para o momento espero que tenha ajudado aí e se houver dúvidas não hesita em perguntar grande abraço tchau 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 tchau